Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou aqui de volta com mais um vídeo de Kill It With Fire Que é aquele joguinho maneirão que você precisa encontrar as aranhas e esmagar todas elas Também você pode encontrar equipamentos, armas e outros objetos maneirões dentro da casa Pra te ajudar a eliminar essas aranhas serelepas Seguinte, no último vídeo que vocês gostaram demais, deixaram muitos likes Eu joguei a primeira fase e agora nós estamos indo pra segunda fase Se você não viu o último vídeo, ele tá aqui nesse card que tá aparecendo aqui em cima Bora dar um play e bora jogar a segunda fase e eliminar um monte de aranhas Beleza, então eu tenho que achar quatro equipamentos, um sabor, seis objetivos, sete pilhas e tem duas melhorias Bora lá achar essas aranhas serelepas Beleza, então eu começo com os objetos que eu já encontrei na última fase Encontros pessoais Beleza, vamos lá Vamos dar uma olhada Pelo jeito aqui já tem o aranha, hein Abriu Deixa eu pegar essa primeira que é mais fácil Abriu e abriu Ah, ah lá, mata Ah não, tá fugindo Sai fora Eliminei, boa Primeira aranha e... Ah, não, tem outra Não, fica parada Fica parada Eliminei, mano Aqui é bom de mira Duas aranhas eliminadas Tô ouvindo barulho de outro, hein Deixa eu usar o meu rastreador Que não serve pra nada Até agora eu não consegui descobrir como que usa ele Eita Ah lá Sai fora, aranha Esconde aí Não, não passa pro baixo da porta Fui Na cabeça Eliminei, boa Três aranhas eliminadas Beleza Vamos tirando tudo Que daí as aranhas vão saindo Galera, se vocês estão gostando dessa série Desse joguinho maneirão aqui no canal Ah, caraca Ai Não fode Eliminei O louco Eliminei, boa Desce aqui embaixo E deixa o like no vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal E se você não me segue no Instagram Me segue no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Me manda uma mensagem lá Que eu tô respondendo todo mundo Ah não, velho Deve ter o tarém escondido Não é possível Ó, dá pra pular E dá pra agachar Ah 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 não, velho Dá pra abrir aqui? Agora eu vou te achar E aqui dá pra abrir? Que não dá ainda A gente tem que ir completando objetivos Pra ir conseguindo abrir as portas Ah não, velho Cria do mal Mate 10 aranhas Caraca Mano Fechei a porta Achei alguma coisa Cara, deve ter uma aranha por aqui Ah Não, sai daqui Elimina Ah Sai fora Eliminei Boa demais Caraca, velho Tô destruindo tudo Tem outra aranha por aqui Olha lá Eliminei também Mano Tem muita aranha espalhada pela casa Que que é isso, velho Tô abrindo tudo aqui Olha lá Já vai tá saindo outra já Eita Tô quebrando tudo Então eu tenho que abrir isso daqui também Cara, vai ter uma aranha aqui Não tinha Ah, dá pra meter fogo em tudo Mas É complicado, né, velho Olha lá Tem uma aranha ali Já tô eliminando ela Eliminei a aranha queimada, velho Que legal O que que tem aqui As pilhas que eu falei Inspecionando Achei as pilhas Pra que que serve Eu quero pra mim Ah, velho Ah Aí, amiguinha Vai correndo mesmo, né Olha lá Falou que demora pra morrer Eliminado Tô eliminando Todas as aranhas Olha lá Só com fogo, velho Que maneirão Beleza É... Aqui não dá pra abrir ou dá? Vamos abrir aqui Ficar preparado com a shurikei Caraca, velho Vai ter muita coisa aqui Pega uma aranha por cima Aqui não Aqui não Aqui vai ter, né Ah, não tem nada Pega pra lá Aqui vai ter Aqui não dá pra abrir, hein Beleza Quebrou Ah, não dá pra quebrar o vidro Abriu Aranha? Não Abriu Achei aqui Mais munição Ele Ai, aranha Nossa, não era diferente Eliminar ela Boa Nossa, caraca Saiu um monte Elimina Era uma aranha mãe Era uma aranha mãe Eliminei tudo Era uma aranha mamãe, velho Vocês viram que ela deu um monte de bebezinho? Ela deu a cria Do nada Caraca, velho Deixa eu ver ela aqui Olha isso Menina Rapaz Caraca, velho E... Beleza Não tem mais nada, não Tá bom Acho que por aqui já deu, né Eu queria abrir aqui mesmo, né Não dá pra abrir? Apague o passado Destrua Porta retrato Ah, velho É só bater aqui, ó Tudo tem que destruir? Mas isso aqui não dá? Destrói tudo Destruindo Ah, consegui? Tem que destruir todos, será? Aqui Tem que destruir tudo Os porta-retrato Vamos destruindo tudo aqui Não dá pra sair Ai, aranha Ai, era uma mãe, será? Elimina É, procure esqueletos Abra a porta do armário Que porta do armário? Esqueletos, velho Cara, eu acho que era isso mesmo Desbloqueei aqui Bora abrir Eu tenho que destruir 10 portas-retratos Beleza Olha só O setup youtuber, velho Que legal Ó, dá pra gravar vídeo aqui, ó Deixa eu sentar aqui Daqui é green screen Eu não uso E olha aí Bora gravar um vídeo Destrói, destrói Caraca, velho Que legal, cara De verdade Olha só O energético Vamos tomar o energético Fiquei noidão aqui Caraca, velho As coisas parecem Estão com câmera lenta Calma, antes que Acaba o tempo Não, Buti Seu besta Aqui tem um livro Aqui tem uma pilha Boa demais O que é isso? Não dá pra tomar Beleza Salgadinho Salgadinho Dá pra comer? Não, eu quero comer salgadinho Ah, mas o que vale isso? Ataquei tudo Aqui, mais salgadinho O que é isso? Uma mala Tá bom Tá bom Não tem nada Aqui não Se eu tô Taca fogo Vou tacar fogo Em tudo, né? Taca fogo em tudo Ah, aqui dá pra abrir Se tinha alguma areia aqui Ela vai pro pau Achei uma chave Ah, essa chave dá pra abrir lá Vamos lá Abre Boa, cara Ah, esse aqui é o armário Deixa eu pegar aqui Vai abrir Achei uma arma E munição Caraca, velho Que legal Achei uma super arma, velho Ah não Tem uma aranha ali A cabeça Liberou as outras Ah, eliminei todas Ah não Não eliminei todas, não Nossa, correram Essa eliminada? Não, elas correram tudo Ah, não, mano As aranhas correram tudo Não acredito nisso Aqui, sua bênção Ah, a cabeça é eliminada Calma aí Cadê os objetivos? Eu tenho que destruir mais quadros, velho Cadê a aranha? Elimina ela Olha lá Cadê a minha arma? Rapaz Aqui já tá destruído? Cadê? O que eu tenho que fazer agora? Abrir aqui Vou abrir aqui E agora, rapaz? Pega aqui Olha a aranha aqui Acabou a munição Não, velho Elimina todas Boa Boa Eliminei todas Ah, rapaz Elimina tudo Vou dar tapaiada em tudo, cara Deixa eu tacar fogo nisso daqui Se tiver alguma aranha Vai morrer E acabou tudo a minha munição Cadê? Aqui Elimina ela E é a grandona É a grandona Olha lá Sai fora Eliminei Beleza E agora? O que que falta? Encontre pilhas Mas eu já tentei de tudo jeito Que pilha? Nossa, eu tenho que achar só mais uma Não Pode ter mais Filho Achei Consegui Descubro uma sala secreta Mas agora é impossível, né? Mate duas aranhas com um tiro Já tive a oportunidade Não consegui Aqui não é uma sala secreta? Onde é a sala secreta? Não tem sala secreta Não Eu já destruí tudo Os quadros Não consegui Não acho mais quadro Não tem, né? Não acho também A sala secreta Não sei onde que tá Já fiz de tudo Dá pra dar uma batida aqui? Aqui, ó Aí Não destrói? Será que já tá destruído? Sim Se destruiu? Ah lá Não sei como que faz Vamos liberar aqui a saída Porque, mano Os objetivos Eu não consegui, não Finalizei Eu não consegui achar a sala secreta Procurei pra tudo quanto é lado Não achei Mas consegui finalizar a fase Eliminei um monte de aranha Achei um monte de objeto Terminei em 17 minutos Demorei Olha só, cara Achei só dois equipamentos De quatro Eu olhei em tudo É beleza Olha a próxima fase, mano Afazeres domésticos Deixa eu ver os equipamentos E as armas Cara, desbloqueei essa arma Valeirona Mas tem um monte de outras ainda Pra desbloquear Olha isso Galera, se você gostou desse vídeo Desce aqui embaixo Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E, mano Comente aqui embaixo Nos comentários Um jogo que você quer que eu jogue Um jogo diferente Que você quer que o Abut Jogue aqui no canal Deixa o like Se inscreva no canal Me siga no Instagram Tá aparecendo aqui embaixo Muito obrigado por assistir E aquele abraço Valeu e Tchau